E aí companheiros do canal, bom ensinamento, bem-vindo a mais um vídeo, este é um vídeo ligado ao parcelamento Apesar de não poder mostrar todos os detalhes de como se fazer o parcelamento, mas entretanto estaremos aqui no terreno Como conseguem ver, este é o terreno em que nós estamos a fazer esse ordenamento Então, não deixe de se inscrever no canal, desse ponto de vista, sugere mais vídeos Há quem disse que este aparelho já não se usa, mas ainda são usáveis para evitar o dimensionamento